Eu tenho uma clínica de saúde e estética. Tá bom. E você... Onde que fica a clínica? Qual o tamanho da clínica? Eu tô no interior do Mato Grosso, Água Boa. É uma cidade que tem 30 mil habitantes. E a clínica já tem 10 anos. Tá bom. E qual é o faturamento da tua clínica? É... Nesse mês agora de agosto, foi o maior faturamento que eu já tive. Que nós atingimos 104 mil. Tá bom. Legal. Ótimo. O que você fez para ter esse maior faturamento? Então, na realidade, na última semana que a gente fez a imersão, eu já vinha assistindo as suas lives e a gente começou a implantar algumas coisas com relação à venda recorrente. E eu percebi que mudou. Mudou. Então, a gente conseguiu aumentar um pouquinho o faturamento. Legal. Boa. Então, quer dizer, você está... Você criou o teu comercial 2 para você vender de novo, de repente que você já tinha. Sim. Depois do curso, eu criei duas funções mais na clínica, que eu não tinha, que era o comercial 1 e o comercial 2. E aí, nessas semanas pós-imersão, a gente tem se dedicado assim, inteiramente. Mudou completamente a forma da gente atender, porque desafoguei as recepcionistas que ficavam com os atendimentos de WhatsApp e vendendo. Então, ficava naquela loucura. Atende, vende, e agenda, e aquela loucura. E aí, eu falei assim, não, eu vou arriscar. Porque assim, como o orçamento também é um pouco enxuto, eu relutava um pouco em contratar mais funcionários. E aí, depois da imersão, eu tive um pouco mais de coragem de falar, não, eu vou contratar o comercial, porque eu sei que vai aumentar meu faturamento. E aí, a gente começou a implantar isso. Eu estou com muita dificuldade, assim, porque a gente nunca trabalhou com CRM, né? Nunca tinha trabalhado. E eu trabalhava com a publicidade paga, mas a publicidade paga um valor muito baixo. E eu não tinha retorno. E depois da imersão também, eu multipliquei por 100 vezes o valor que eu colocava. Muito mais, 200 vezes, sei lá. Você botava 2 reais? Quando você colocava? Eu colocava o mínimo. 100 reais por dia? 100 reais por dia, aham. E agora eu tenho colocado mais. E eu tenho tido retorno já. E aí, outra coisa que eu fazia de muito errado, que você falou também, que é o período. Eu deixava, tipo, uma semana, eu trocava. Eu deixava uma semana, eu trocava. Eu deixava uma semana, eu trocava. E eu não tinha retorno. E aí, já tem praticamente uns 15 dias, né? 20 dias que eu estou com a mesma publicidade. E eu estou conseguindo, essa semana, inclusive, a gente já conseguiu vender pacotes. Que eu coloquei um que tem um ticket médio de 1.500 e o outro de 1.300. E eu já consegui fechar duas vendas com um valor, tipo assim, nem 10% do valor que eu coloquei, né? Então, eu estou bem feliz. E aí, depois, eu vou fazer aquele aumento gradativo, igual você falou. Ah, isso converteu. Então, aí, dobra, porque você sabe que vai converter mais tantos. Mas estou aprendendo, né? Legal. Muito bom. Então, vamos lá. Existem algumas alavancas de crescimento aí. Primeira é 10 anos de clínica numa cidade de 30 mil habitantes. Cara, você deve ter atendido, tipo, todo mundo. Todas as famílias têm uma pessoa que foi atendida por você. Então, você vai aproveitar o fato de você estar numa cidade pequena, ter 10 anos de clínica, e você vai ligar para todos os seus clientes. Todos, todos, absolutamente todos. Você vai pegar a lista. Quantos clientes você tem na tua base? Eu tenho em torno de 2.500. Legal. Só que, aí, tem outra coisa. Tem muitos que não estavam no sistema. Eu já uso o sistema há um tempo, mas, digamos, que muitos deles não estavam no meu sistema. Então, outra coisa que eu comecei a implementar é colocar todos os pacientes no sistema. Tá bom. Legal. O poder da lista. Lista é poder. Lista é poder. Lembra disso. Tem que ter o sistema. Tem que ter a lista. Senão, você perde dinheiro no futuro. Legal. Então, vamos lá. Primeira coisa é, vai pegar esse convencional 2, e essa menina vai fazer só isso. Ela não vai fazer mais nada. Ela só vai ficar ligando para a cliente. E lembra que você tem que abrir a conversa. Você tem que ter um Mac. Ela está ligando para a cliente e falando o quê? Na realidade, a gente está entrando em contato via mensagem e WhatsApp. Beleza. E está falando o quê? Eu fiz uma publicidade. Nós pegamos os pacientes que fizeram tratamento de gordura localizada, as mulheres de 25 a 65 anos, e aí a gente está mandando WhatsApp para todos. Para todas, né? Mas você está falando o quê? Na mensagem. Eu coloquei uma prova social, que é uma foto de antes e depois, e convidando elas para fazer um agendamento de avaliação gratuita. Legal. Bacana. Então, está oferecendo um brinde, né? Algo gratuito. Legal. Qual a taxa de resposta? Você mandou para quantos, quantas responderam, quantas vieram fazer avaliação, e quantas que compraram? Me fala o FNIL. Tá. Esse FNIL nós começamos essa semana. Foi ontem, né? Depois do feriado. A gente mandou... Na realidade, foi na segunda. Ontem e hoje. A gente está mandando uma média de 30 por dia. em torno de 3 ou 4 respondem. Então, peraí, 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 peraí. Você está mandando 30 mensagens, envios, 30 envios. Você está, resposta, a cada 30, quantas respostas você tem? Umas três. Três. Aham. E daí, quantas agendam? Avaliação. Uma. Uma. Já teve comparecimento, já? Não, ainda não. Tá, então vamos lá. Isso aqui está quebrando o FNIL. De 30 envios, você está tendo só três respostas. De gente que já te conhece, que já foi cliente, você está quebrando o FNIL aqui. Percebeu? Ok? Aham. Então, o que você tem que fazer? Você tem que testar abordagens diferentes para ir mensurar essas abordagens. Aham. Então, por exemplo, você está mandando uma abordagem de... Outra coisa, você está mandando como? Um a um ou está mandando um lixo de transmissão? Um a um. Tá, legal. Você mensura a quantidade de pessoas que vê a mensagem? Não. Tá, então o que você tem que fazer? Porque você tem que descobrir onde está quebrando o FNIL. Então, vamos abrir um pouco mais esse FNIL aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai separar em... E aí a tua atendente vai ter que fazer isso para você entender as metas. Enviou 30 lidas. Quantas foram lidas? Quantas tiveram lá os dois tracinhos? Nem todo mundo deixa habilitado isso, mas a maioria deixa. Então, você pode contar que 90%, 80% deixa os dois tracinhos azuis habilitados. Depois disso, das lidas, quantas respostas? Quantas. Entendeu? Só que daí o que você vai fazer é abordagem 1, abordagem 2, abordagem 3, por exemplo. Uma abordagem é antes e depois. Legal. Então, abordagem 2 pode ser o seguinte. Olá, você é a nossa cliente aqui da clínica e por você ser a nossa cliente, a gente tem um bônus que a gente vai distribuir para algumas clientes. E se você tiver interesse nesse bônus, que é uma avaliação, talvez a palavra avaliação gratuita esteja desvalorizando aquilo que você está oferecendo, porque muita clínica faz avaliação gratuita, tá? Então, talvez isso aqui esteja desvalorizando. Então, você pode falar, olá, você é a nossa cliente e a gente escolheu um número limitado de clientes para fazer um... Essa avaliação gratuita é o que, exatamente? É uma consulta que a pessoa vai e aí, por exemplo, eu que faço as avaliações, né? Eu avalio, tipo, a pessoa tem flacidez de pele, gordura localizada, enfim, para a gente... Consulta de quê? É uma consulta de quê? Para realizar o tratamento. Eu sou fisioterapeuta. Não, não, falei. Mas a consulta é o quê? O que você vai avaliar nela? Vou avaliar qual é o tratamento que a gente vai fazer. Tá bom, mas pensa o seguinte, tudo bem. Para você, você sabe que você vai avaliar o tratamento que você vai fazer, mas para ela, ela não sabe que você vai vender um tratamento. Ela não sabe. Ela vai chegar aí para ter uma consulta o quê? Consulta o quê? Dermatológica? Uma consulta o quê? Estética. Uma consulta estética. Aham. Me explica melhor. O que que vai, nessa consulta, o que que você vai avaliar nela? Ela vai chegar, eu vou fazer as medidas dela, eu vou tirar foto dela, vou mostrar o que a gente pode melhorar. Por exemplo, ah, você pode reduzir essa gordurinha do abdômen, essa celulite no bumbum, essas gordurinhas nos flancos, vamos tratar essas estrias. Tá bom. Você tem que mudar. Você tem que criar um outro nome para isso. Então, vamos pensar o seguinte, você ganhou uma consulta estética em que a gente vai avaliar, a gente vai avaliar estrias, a gente vai avaliar gordura localizada, a gente vai mostrar para você como, nessa consulta, que você pode melhorar esses pontos para que você alcance o seu corpo ideal. Você não está falando, nós vamos avaliar gratuitamente para saber qual dos nossos tratamentos são mais indicados para você. imagina, ela não vai, ah, eu vou lá para ela fazer uma venda? Não. Ela vai para ter uma consulta estética, por exemplo. E aí lá, você vai falar o seguinte, olha, você pode fazer isso, 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 isso para eliminar essa estria, essa gordura, isso e aquilo. A gente tem tratamento para isso. Você gostaria de ouvir sobre o nosso tratamento? Não, você gostaria. Legal. Aí é que ela vai descobrir que existem os tratamentos que você faz para isso. Mas você tem que vender alguma coisa, não é? Você não pode vender a venda. Você tem que vender a coisa, não a venda. Se você fala avaliação gratuita, a gente avaliar qual dos nossos tratamentos é melhor para você, você está vendendo a venda. Você está fazendo com que ela vá para ser vendida, para vender alguma coisa. Entendeu? Então você tem que fazer alguma coisa que ela queira fazer. Eu não quero ir em uma avaliação para a pessoa me falar, ó, é isso que você vai comprar da gente. Não, não é isso. Entendeu? Eu quero que chegar lá e alguém me entregue algo de valor. E tomar um cuidado com a gratuita também, a palavra gratuita também. Você pode falar uma consulta estética e para você que é a nossa cliente não vai ter nenhum custo como um presente que a gente está dando para a cliente. Você tem que valorizar o teu passe. Para que ela fale, nossa, que legal. Eu vou lá. Então você vai testar abordagens diferentes nessa oferta e você vai, como você tem muitos clientes, eu estou achando esse número baixo, 30 contatos por dia é pouco. Se ela estiver fazendo só isso, ela conseguiria mandar uns 50, talvez 80. Conrado, só aí, como a gente viu que estava tendo pouco retorno, mudei um pouquinho a estratégia. O que eu fiz? Nós começamos a enviar mensagem no direct do Instagram e a conversão foi muito maior. Legal, ok, legal, boa, boa. Só que aí a gente não consegue mensurar, né? Consegue, lógico que consegue. É só você mensurar manualmente. Ah, tá, beleza. Tá, mas cuidado para o Instagram não te bloquear, tá? Porque no WhatsApp você não consegue mandar mais mensagem. Agora, se você ficar mandando um monte de mensagens e pouca gente responder, você vai ter um problema de bloqueio da tua conta no Instagram, é que você não vai conseguir mais mandar mensagem. Tá, entendi. Entendeu? Então, muda a abordagem no WhatsApp, não é mudar a mídia, é mudar a mensagem. Então, muda a mensagem, muda a abordagem, vai testando coisas novas, e aí você testa a cada 20, você testa uma coisa nova. A questão é que, eu acho que 30 por dia é pouco. Tá. Tá, eu vou aumentar. Mas aí você não vai mandar a mesma mensagem para 50, você vai mandar a mesma mensagem para 20 e vai ver o retorno. A mensagem que tiver mais aderência, você vai mandando para o restante. Tá. Tá bom? Tá bom. Então, esse aqui é o funil de comercial 2. Para você entender como que você... E outra coisa, você mandou uma mensagem, ela leu, não gostou? Daqui a uma semana, você manda uma outra mensagem. Em si. Então, você testando a abordagem. Aham. Tá? Para você trazer esses clientes. Faz uma campanha de indicação. Aham. Tá? Lembra da dupla premiação? Sim, aham. Cara, faz a dupla premiação. Pino de diamante e 50% do Botox. Tá? Isso dá muito certo. E aí, você vai começar a atrair a família das tuas clientes. Tá. Uhum. Tá bom? Tá bom. Então, campanha de indicação. Mudar a abordagem do comercial 2. E o comercial 1. Talvez, 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 eu faria o seguinte. Eu não iria ainda para comercial 1. Você tem 2.500 clientes na cidade pequena. Eu investiria muito em trazer a cliente de volta e fazer campanha de indicação. Fazer isso funcionar. Para depois você ir para comercial 1. Tá. Tá bom? Porque só com isso você vai ter muito trabalho. E talvez você nem tenha estrutura para você dar suporte para tudo que pode acontecer se você tiver um comercial 2 e um programa de indicação bem implementado. Tá. Tá bom? Faz sentido? Faz, faz. Aham. Faz? Tá legal. Que bom. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu mais novo curso, Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que Vendem, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador.